Por ti, meu amor, por ti, meu amor, por ti, meu amor, Oh, minha Rosinha, eu venho de seu mar. Oh, minha Rosinha, eu venho de seu mar. Oh, minha Rosinha, eu venho de seu mar. Por um rosa branca, nasceu a nuca. Nasceu a nuca, nasceu a nuca. Oh, minha Rosinha, eu venho de seu mar. Oh, minha Rosinha, eu venho de seu mar. Oh, minha Rosinha é meu amor. Oh, minha Rosinha, eu venho de seu mar. O Minha Rosinha baila-se, 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 não abro que eu venho te mirei, eu venho te mirei, eu venho te mirei, O Minha Rosinha baila-se, 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 baila- Amém.